Se ao menos houvesse um dia Doas de prata jeitia Nas asas do macazela E depois do seu cansaço Procura-se o teu raso No bom da tua janela Se ao menos houvesse um dia De conversos de pura e capacita Para a luz com as cerejas E depois do seu dor Se descem ao abendor Nos lábios quando beijas Se ao menos houvesse um dia O que disseres esqueces Das filas da teu gestade As paloabras no literais A razões iniciais Tudo terão feitadas Se ao menos o teu olhar Desce por-me ao passar Como um barco saia vaga Deste pago Todo leito Subi até ao teu peito Nas praias de uma guitarra Desce por-me ao passar O que é o seu marco saia? Ou seja, do seu marco saia? Ou seja, do seu marco saia? Ou seja, do seu marco saia? Se ao menos o teu olhar desce por-me ao passar Houve um barco sem amar deste quadro Onde me veito, subi até ao teu peito Nas maias de uma cidade